Maravilha! Pessoal, da 19 a C02, gente, nós estamos chegando aí ao final do nosso curso, então a gente está só realizando as revisões daquilo que a gente aprendeu lá durante a pandemia, então a gente está fazendo as revisões aí para vocês e aí a gente está gravando essa revisão e aplicando as avaliações, tá bom? Então não esqueçam, vocês que não fizeram as avaliações, precisam entrar em contato com o C.R.A. e agendar a revisão, tá? Aliás, avaliação. Gente, hoje eu quero fazer só uma revisão com vocês aqui do conteúdo de atendimento ao cliente, tá? E aí é uma revisão voltada para vocês se prepararem para a avaliação de vocês, tá bom? Então começa lá na página 63, a revisão de atendimento ao cliente, ok? Nós estamos no nível financeiro, tá? Atendimento ao cliente. Quais, olha só, uma pergunta que eu poderia fazer para você lá na sua avaliação. Quais as principais mudanças que aconteceram ao longo dos anos em relação ao perfil dos clientes, tá? Gente, aqui no capítulo 63, aliás, na página 63, atendimento ao cliente, a gente vai observar o quê? Que diversas mudanças aconteceram em relação ao perfil dos clientes, diversas mudanças aconteceram em relação ao pensamento, em relação a diversos fatores, os clientes não são mais de mesmo de cliente. Os clientes da década de 80, 70 eram uns e os clientes de hoje são outros. Então, se eu perguntar para você quais mudanças aconteceram ao longo dos anos em relação ao perfil dos clientes, eu tenho certeza que vocês vão responder com propriedade, porque diversas mudanças. Tipo, por exemplo, professor, mudanças em relação à exigência, mudanças em relação à concorrência, tá? Saque. O que é o saque? Serviço de atendimento ao cliente. Hoje, mais do que nunca, os clientes, eles querem base, eles querem apoio. Mais do que nunca, os clientes, eles querem ter um atendimento de qualidade, um suporte. Pronto, a palavra essa é suporte. Pós-venda, por exemplo, pós-venda, algo que não era nem falado na década de 80. Hoje, mais do que nunca, as empresas que têm ou não têm o pós-venda, tem um grande diferencial, fazem toda a diferença. Ou seja, não basta só vender, não basta só empurrar, na verdade, atendimento, gente. É o grande diferencial de todas as empresas. Quando nós falamos de atendimento, atendimento é o grande diferencial das empresas hoje. Para se manter no mercado, uma empresa precisa valorizar e se preocupar com o seu atendimento. Quer fechar uma empresa? Coloca pessoas que atendem mal, você vai fechar uma empresa. Os clientes não vão voltar mais para o seu atendimento. Então, diversas mudanças, pós-venda, o saque, as exigências, a concorrência hoje é muito grande. E o que faz o cliente comprar na tua empresa e não comprar na outra empresa? Farmácia, por exemplo. O que mais se tem é farmácias hoje. E o que faz um cliente ir farmácia um do lado da outra? Um do lado da outra. Então, o que faz o cliente comprar na sua farmácia e não comprar na farmácia do vizinho? Atendimento, galera, é um grande diferencial. Lá nos slides que nós passamos, durante a pandemia, eu mostrei para vocês que tem uma pesquisa. Você vai voltar bem aqui, ó. Existe uma pesquisa que diz o seguinte, que a maioria das empresas, as empresas que pedem clientes, as empresas que pedem clientes, o que diz a pesquisa? Que mais de 50% é por causa do mau atendimento. Então, quando eu falo de atendimento ao cliente, gente, nós precisamos levar muito a sério essa palavra, esse assunto. Vocês, como assistente administrativo, vão atender clientes. E quando eu falo de clientes, eu falo de clientes internos e eu falo de clientes externos. clientes internos são aqueles clientes da própria empresa, os seus colegas, seus colaboradores, os seus chefes, o seu supervisor, são clientes internos. Eu preciso atender bem esse cliente. Clientes externos são aqueles clientes que vão consumir o meu produto, o meu serviço. Então, atendimento, gente, é a base de tudo para uma empresa permanecer no mercado hoje. Se ela não atende bem, ela já está fora, porque os clientes mudaram, a mentalidade dos clientes mudaram. Ok? E quando eu falo, por exemplo, de um atendimento diferenciado, o que é um atendimento diferenciado? Engloba diversos fatores, tá? Por exemplo, ser cordial, ser atencioso, ser prestativo, ser empático, ter empatia com a necessidade do cliente. E aqui no capítulo 2, a imagem da empresa é você, o que eu quero dizer com essa expressão? O que significa melhor, para a gente entender melhor, o que significa a expressão, a imagem da empresa é você. Galera, quando vocês vestirem, olha aqui, a camisa, o uniforme da empresa, vocês estão representando a empresa. Eu sempre digo algo nessa aula aqui. Quando um cliente, ele sai insatisfeito de uma empresa, ele não vai falar mal de você. Na verdade, ele nem vai lembrar do seu nome. Mas se o cliente for mal atendido em uma empresa, em um supermercado, em qualquer coisa, em uma pizzaria, em um restaurante, ele vai sair e falar mal de quem? Da empresa. Ah, tal restaurante não presta. Nunca mais eu volto nessa empresa, porque eu fui mal atendido. Então, mais do que nunca, nós precisamos nos preocupar. Que toda vez que eu estou atrás do balcão, que eu estou no salão atendendo clientes, ok? Eu preciso entender que o atendimento ali é a empresa. Eu sou a imagem da empresa. Você é a imagem da empresa. E aí, gente, se eu atendo mal, é menos o cliente da minha empresa. Então, a imagem da empresa é você. Ou seja, eu como atendente, como funcionário, eu estou representando a própria empresa ali naquele lugar. Tá certo? E aí, eu preciso entender o quê? As pessoas estão de olho em mim. Os patrões, meus colegas de trabalho, eles estão de olho em mim. Os clientes externos, eles estão de olho em mim. E aí, nós precisamos ter cuidado com o quê? Com a nossa postura, tá? Com o nosso atendimento, porque ele vai fazer toda a diferença. Quando eu falo, gente, de atendimento face a face, quando eu falo de atendimento face a face, o que eu estou falando? Eu estou falando aqui do atendimento presencial. E aí, aqui no teu livro, na prazo, na 69, diz o seguinte, que 55% da nossa comunicação, 55% da nossa comunicação, bora, só um minutinho, só para ficar mais claro aqui, é expressão corporal. 55% da nossa comunicação, ela é expressada de forma não verbal, tá? Que é através da linguagem corporal. E aonde que isso, ele, isso influencia? Gente, no meu atendimento. Bom, se eu sei que 55% da nossa comunicação com um cliente, ela é não verbal, ela é corporal, eu preciso ter cuidado com as minhas expressões, com meus gestos, tá? Com as palavras também, sim. Mas ter cuidado com... Bom, quando o cliente entrou na loja, será que eu dei a devida atenção para ele? Será que eu fisicamente me posicionei, dizendo para ele que eu... Dizendo para ele que eu estive... Que eu estou ali disposto a atender ele? O corpo fala. Quando você olha para alguém, por exemplo, quando você olha para alguém, preste atenção, quando você olha para alguém, o que você percebe de cara? A expressão da pessoa. Então, você sabe, você identifica quando um colega, um parente não está bem. Você olha de cara, você já identifica isso. Por quê? O corpo fala. No atendimento, o corpo fala muito. Tem uma expressão que diz o seguinte, a primeira impressão é que fica. Está aí no teu livro. Ou seja, gente, esteja atento. Você como atendente, como funcionário, como vendedor, esteja atento ao movimento da empresa. O cliente pisou na loja, já vai, se manifeste, se prontifique em atendê-lo. Isso é linguagem corporal. Já pensou o cliente entrar na loja e você não dá nem a mínima para ele? Entendeu? Não dá nem a mínima. Você, de forma física, está dizendo que ele não é tão importante para você. Já pensou você entrar em um restaurante e o garçom olhar e fazer de conta que nem olhou para você? Você se sente o quê? Desprezado. Então, fique atento. Se estiver sentado, levante-se, linguagem corporal. Mostre para o cliente que você ouviu. Ouça com paciência. Sabe? É péssimo você, um cliente está falando e a pessoa está olhando para o lado, olhando para cima. Sim, pode falar. Estou te ouvindo. Está no celular. É ruim ou não é? É péssimo. É péssimo. Então, você precisa entender o seguinte, que linguagem corporal é você atender, é você ir próximo, é você olhar nos olhos dele, é você mostrar que você está interessado em ouvi-lo, em resolver o problema dele, é perguntar o nome do cliente, é dar toda a atenção para aquele cliente. Então, não se esqueça que 55% da nossa comunicação, do nosso atendimento, é através de gestos, de postura física, de expressão facial, de um sorriso, de olhar, de estar atento a ele. Ok? Vamos lá? No capítulo 3, lá no seu livro, eu falo sobre atendimento telefônico. E aí, gente, da mesma forma, tá? Da mesma forma que o atendimento presencial precisa ser feito com qualidade, com excelência, não é isso? Da mesma forma que ele precisa ser feito com qualidade, com excelência, o atendimento telefônico precisa ser feito com qualidade. Gente, o que não falta são vagas de empregos para telefonista, telemarketing, tá? E aí, existe todo um critério que a gente, um script, eu falo assim, um script que precisa ser levado em consideração na hora de um atendimento telefônico. Ainda hoje, ainda hoje, você vai ver pessoas em uma empresa atendendo o telefone de uma forma displicente, não profissional. Professor, então, qual é a forma de atender um telefone de uma empresa de forma profissional? Digamos que eu estou ligando para você agora aí, aí você está em uma empresa e você pega o telefone e você diz, alô, essa é a forma profissional? Negativo. Essa não é a forma profissional de você atender um telefone, ok? O atendimento padrão, qual é? Calma aí. antes de você de eu te passar o script, atende-se o quê? Voz profissional. A pessoa não está vendo você, mas ela está ouvindo. Então, a sua voz, ela é muito importante. O tom, a forma, as palavras que você está utilizando, tem que expressar um profissionalismo, um tom amigável, uma fala confiante e segura, vamos lá, voz profissional, tom amigável, fala confiante e segura, fala pausada, porém, não monótoma. A pessoa que está ligando com o telefone quer ser, quer ter um atendimento rápido? Quer. Quer se sentir segura? Quer. Então, você que vai estar atrás do telefone, muito cuidado. Agora sim, eu quero te passar um script de como deve ser um atendimento telefônico profissional. Vamos lá? Eu estou atendendo aqui o telefone. Sebraque, Mácio, bom dia, como posso ajudar? Vamos lá. Sebraque, Mácio, bom dia. Com quem eu falo? Falo com Maria. Como posso te ajudar, Maria? Então, esse é o script. Sebraque, nome da empresa, o seu nome, ok? nome da empresa, o seu nome, é, com quem eu falo, perguntando o nome da pessoa, em que posso ajudar? se coloque-se à disposição. Vamos lá. Sebraque, Mácio, bom dia. Com quem eu falo? Em que posso ajudar? Aí você pode dizer, você fala com Maria. Oi, Maria, em que posso te ajudar? Então, é esse o script, galera, de um atendimento telefônico de qualidade. Nada de alô. Nada de alô. Sempre, a primeira coisa que você vai identificar é o nome da empresa. Sempre, é o nome da empresa. Porque, se você falar alô, a pessoa vai dizer alô. Se ela ligou para um telefone estranho, então, não se esqueça, a primeira coisa ao atender, nem diz alô. O nome da empresa. Pizzaria Rayane, Márcio, bom dia. Com quem eu falo? Maria. Oi, Maria, como posso te ajudar? Grava esse script, que lá na sua avaliação, eu vou perguntar isso. Esse é o atendimento padrão, gente. E aí, lá no teu livro, ele dá dicas de como você deixar uma ligação em espera. De repente, você precisa ver algo no sistema, no computador, no cadastro, e aí, você vai o quê? Explicar a razão, pedir permissão, deixar a ligação no sistema de espera, agradecer ao cliente por ter te esperado e manter o contato com o cliente para que ele tenha certeza de não ter sido esquecido. Já pensou, gente? Quantos de nós já ligou para a Vivo, para a Tim, para alguma operadora, e o que aconteceu? Aquela ligação ficou em espera e se passou 30 minutos lá, parece que deixaram você lá, te abandonaram. nunca se faz isso. Primeiro motivo, primeira informação que você tem que passar é explicar a razão. Ó, senhor João, senhor João, deixa eu explicar para você, eu vou precisar ver aqui no sistema, então, a ligação vai ficar em espera, tá? Se você permite, então, eu olhar o sistema, então, você pode aguardar aqui na ligação, ok, posso aguardar. E aí você vai, senhor João, só qualquer coisa, é só me chamar, estou à disposição aqui, tá? Enquanto eu estou verificando, você pode me chamar a qualquer momento. Fantástico. Tá? Explique para a pessoa o motivo que você está deixando ela esperar. Esperar já é ruim? Sim. E aí, deixar a pessoa esperando sem explicar o motivo é péssimo. Tá? No caso de eu precisar transferir a ligação, segue o procedimento, um padrão sério. Peça a permissão, explique a razão, diga para quem você estará transferindo, ah, vou transferir a sua ligação para tal setor, ok? Passe a quem irá receber a transferência, né, para quem você vai transferir, informações sobre o nome do cliente e o assunto. Já pensou? Imagina comigo, você transferir uma ligação para outra pessoa, joga o pepino para ela, você não explicou para ela qual é a situação, você vai gerar sérios problemas, ok? E aí, gente, no capítulo 4, em situações de atendimento, você vai ver o seguinte, que durante o atendimento, você vai lidar, durante o dia a dia, em um atendimento, você vai lidar com diversos tipos de clientes, um cliente irritado, um cliente chateado, um cliente apressado, um cliente barganhador, pechichador, você vai lidar com um cliente indeciso, calado, e aí, entra em cena, um atendente diferenciado, entra em cena, um atendente que vai quebrar aquela barreira e vai conseguir trazer um atendimento de qualidade, de excelência. Então, se chegar um cliente irritado, por exemplo, na tua empresa, como que você ia lidar com esse cliente? Gente, o que o cliente irritado ele quer? Ele quer ter o seu problema resolvido, ele quer ter atenção, ele quer agilidade, ele quer ser levado a sério. Então, como tratar com esse cliente irritado? Levando a sério, sendo rápido com ele, dando a sua atenção devida, tendo a empatia, porque ele está com algum problema, sendo verdadeiro com ele, e sendo ágil, transparente, tá bom? E assim por diante. Então, diversas situações de atendimento vocês vão lhe dar. Tudo é prática. Você vai aprendendo, você vai crescendo, e assim por diante, você vai desenvolvendo um atendimento de qualidade. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa revisão, tá? A nossa avaliação, para quem não fez, pode vir aqui no C.R.A., agendar, ou liga, manda mensagem para a Josi, fazer a reposição, e aí semana que vem, nós vamos fazer uma revisão rápida de negociação e vendas, e uma revisão rápida de atendimento de finanças, né? Finanças pessoais. Finanças pessoais, avaliação de finanças pessoais, e avaliação de negociação e vendas semana que vem. Gente, só para vocês entenderem, semana que vem, essa turma, ela encerra por completo o nosso conteúdo com essas duas avaliações, e aí o curso, ele se encerra. Para quem não vai vir, não se esqueça, se você não fizer a sua avaliação, infelizmente, você vai ter dificuldade. Então, agenda aí com o C.R.A., a gente já fez várias avaliações, e semana que vem, a gente encerra a turma com essas duas avaliações de negociação e vendas, e de finanças pessoais, ok? Galera, 19 a 6, 012, um forte abraço, fique com Deus, e nós estamos aqui à disposição para ajudar vocês, beleza? Beleza?